Tiago Alves Lataliza tinha completado 25 anos agora, no dia 7 de dezembro. Ele perdeu a vida nas primeiras horas desta manhã de terça-feira. O corpo que parou o trânsito na AGO 040 era o dele. Observe as imagens do circuito de segurança. São minutos que antecedem a tragédia. O vídeo completo é exclusivo. Note que a confusão começa quando o carro branco chega. A briga segue. E por fim, Tiago é assassinado. O Tiago, a vítima, 25 anos, resolveu chamar uma amiga de 24 anos. A moça que aparece nas imagens, a do cabelo preto, grande, que aparece brigando com as outras duas meninas. Ele resolve chamá-la para sair. Tinha pouco tempo que eles se conheciam. Eles passaram boa parte da noite e madrugada de segunda-feira numa distribuidora de bebidas. Aqui na região do Anel Viário, região do Garavelo Aparecida de Goiânia. A distribuidora fechou alta madrugada. Eles resolvem vir para uma conveniência em um posto de combustíveis aqui no Anel Viário, no cruzamento com a AGO 040, também na região do Garavelo. Eles sentam aqui e começam a beber. Aqui eles conhecem uma outra moça, uma outra mulher que estava de carro. Essa mulher também bebendo aqui. E aí tinha também uma outra turma. O pessoal que aparece no carro, no Fiat Tiago Branco. Que depois seria o carro que o rapaz atropelaria a vítima Tiago. Com esse rapaz do carro branco, tinham duas meninas. Essas meninas, segundo relatos das testemunhas, teriam encostado no carro dessa moça, que não aparece nas filmagens. A moça teria falado, ó, quero que desencosta aí do meu carro. As meninas não gostaram da forma que ela falou. Inicia-se uma discussão. A amiga do Tiago, a do cabelo preto, grande, que estava junto com ele, acaba tomando as dores da outra menina do carro que ela tinha acabado de conhecer. E ali começam as agressões físicas. Isso ainda antes do sol raiar. Final de madrugada. E aí, a moça do carro foi embora. O pessoal no Fiat Argo Branco também foi embora. E o Tiago e a amiga dele, que estavam de moto, preparavam-se para ir também. Ali já era seis e pouco da manhã. Eis que de repente, eis que de repente, o pessoal no carro branco resolve voltar para tirar a satisfação. E aí são essas imagens, inclusive com essa angulação, que você tem acesso com exclusividade aqui na nossa reportagem. Eles voltam por ali. O Fiat Argo faz a volta e vem. Aqui, quando ele chega, inicia-se a confusão novamente. As meninas descem do carro, começam a agredir a outra, que ali já estava sozinha. Dois, duas contra uma. E aí os homens entram na parada. O Tiago entra de um lado. O motorista do Fiat Argo entra do outro. E aí, dizem, testemunhas dizem, que o rapaz que pilotava, dirigia o Fiat Argo, teria tirado uma faca. O Tiago, nisso, vai, pega garrafas que eles estavam bebendo aqui, garrafas que sobraram, long neck, e começa a jogar. Nisso, ele teria ido do lado de lá, olha lá, olha o lixo lá. Foi do lado de lá, teria pegado um pedaço de pau, e veio aqui, ó, jogou no carro. Isso teria gerado a ira, a fúria, desse rapaz que estava com as duas meninas. A moça, a certa altura, já está se escondendo de lá. Já o Tiago não tem a mesma percepção. Ele vem aqui do lado de cá, o rapaz com o carro tenta atropelar ele aqui, ele consegue se esquivar, e aí ele corre pra cá. O rapaz, no Fiat Argo, invade esse ponto aqui. Ele bate contra a grade, e bate também contra o Tiago. O rapaz de 25 anos, que é lançado, e cai lá embaixo. Ele caiu exatamente naquele ponto. E quando ele foi cair, ainda um motociclista que passava por aqui, foi atingido pelo próprio Tiago, se machucou o rapaz. Ali o Tiago cai. Segundo o relato de uma testemunha muito importante, e um depoimento que eu tive acesso nesse inquérito, o rapaz, quando ele vê, ele desce do carro do Argo, mais as meninas e vê o que havia acontecido, ele entra no carro, e com a ajuda das meninas, nessas imagens, da forma que a gente vai mostrando pra vocês, ele tira o carro daqui e foge. Pessoas estavam no local, que é um posto de gasolina, que tem um distribuidor de bebidas, consumindo álcool, e pronto, de madrugada, e no começo da manhã, evoluiu pra uma briga generalizada, um deles saiu correndo, e o outro perseguindo com o veículo. E nas filmagens dá pra perceber, né? Inclusive que ele arremessa o veículo na direção que o cara tava correndo. E testemunha ouvida já mencionou claramente que viu tudo, que realmente jogou, que o veículo bateu na vítima, arremessando ela, que caiu do veaduto, e veio a óbito imediatamente. O veículo estava numa oficina no Capuava, entrada da região noroeste de Goiânia. Lá os policiais começam a investigação, e conseguem encontrar o rapaz que foi preso. Ele havia deixado o carro pra arrumar lá, e fugiu, se omiziou, se abrigou na casa de um amigo. Lá os policiais da CPE o prenderam em flagrante. Elias Cardoso Damasceno é do estado do Pará, e mora no Capuava, do outro lado da cidade. Quando a gente foi embora, o rapaz pegou e jogou um pau no meu carro, e eu dei a volta no posto, e aí fui pra cima dele. Você começou a perseguir ele dentro do carro, mas dentro do posto ainda? E essa perseguição, ela foi até onde? Foi até na pista, foi só cruzar a pista. Lá na pista, em cima do veaduto? Aí lá aconteceu de você encostar nele, e ele caiu de cima do veaduto? Provavelmente sim, mas eu não lembro se foi ele encostado ou não. Também tivemos acesso a depoimentos das duas garotas que estavam com ele no carro. Elas até agora são ouvidas como testemunhas. A gente começou a discussão lá, a menina veio, me deu um soco no olho, eu caí no chão, e aí começou todo o desentendimento. Vocês chegaram a prestar socorro pra esse indivíduo que estava lá embaixo? Aí depois disso vocês saíram do local? Sim. Vocês chamaram a ambulância, prestaram socorro? Não. Por que vocês não prestaram socorro pra ele, que caiu lá de cima do veaduto? A gente não teve corpo. Conversei com exclusividade com a moça que aparece sendo agredida pelas duas outras meninas, que foram conduzidas para a delegacia. Ela conta como tudo aconteceu. O Tiago, o rapaz que foi vítima, né, que mataram ele, ele me buscou na minha casa, a gente se conheceu, eu tinha dois dias, pelo grupo, por amigos próximos que eu tenho dele, e a gente desceu lá pro outro, pra esse posto que tem a conveniência. Aí a gente começou a beber lá, e a gente fez a amizade, sentou na mesa de duas meninas que estavam lá, duas mulheres que estavam lá, que eram a dona do carro, do CrossFox, que estavam lá, né, e aí foram as duas moças que estavam com o cara que dirigiu o carro, sentou no carro dela, encostou no carro dela, e a mulher, né, que fez a amizade lá, no posto, pegou e falou pras meninas se levantarem e se retirarem do carro dela, e começou a discussão entre as meninas, ela e eu também, também, as duas, eu tava lá no meio, e briguei, a menina foi caindo no chão, a dona do carro, peguei, entrei no meio, já agredindo a outra, né, que é o que atropelou o meu amigo, entrou no meio da briga, e esse outro, e o Tiago, foi e começou também a entrar no meio, e foi uma briga generalizada. Aí acabou essa briga e eles saíram no carro. Ele começou a empurrar o carro na frente de todo mundo, tava na distribuidora, e o Tiago correu pro meio da rua, pela faixa, e eles correram atrás dele, que no vídeo mostra até eles dando ré, e indo atrás dele. Depois que o Tiago caiu, e eles conseguiram retirar o carro e sair do local também, o que é que aconteceu? Eu fiquei lá e começou a chegar gente, eu não consegui chegar lá perto, porque eu não queria ver, eu não fui lá perto, eu fiquei sem acreditar, eu não sabia, eu falei assim, cadê o Tiago? Porque como eu tava também correndo do carro atrás das pessoas, atrás dos dois rapazes que estavam lá, que estavam todos, eles também me correndo, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não é minha culpa, porque eu não tava no volante, e nem dentro do carro, que nem o amigo dele falou, eu não conhecia nem aquele pessoal, que se eu conhecesse, eu tava ali junto com eles, né? Eu, se eu tivesse fugido, eu não tinha vindo na delegacia.